Vamos dar continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso. Estamos agora vendo questões da casa da moeda, perfeito? E esse aqui é um exercício realmente simples, muito simples. E eu vou mostrar a vocês de duas maneiras, tanto a resolução algébrica como a resolução pura aritmética, né? E pura aritmética sempre a gente coloca o raciocínio à frente de tudo. E vocês vão ver o seguinte, e aí fica um mecanismo para vocês entenderem e compreenderem isso. Muitas vezes, na aritmética, a gente pode partir para um diagrama, né? Para um gráfico, um desenhozinho, que muitas vezes esse desenhozinho resolve os problemas para nós, perfeito? Olha só o desenhozinho que eu fiz. Um jogo com quatro tempos de mesma duração, são quatro tempos, olha lá. E três intervalos de quatro minutos cada um, leva duas horas. É o total desse nosso jogo, perfeito? E ele pergunta quantos minutos de duração tem cada tempo desse jogo. Está claro? Olha só o diagrama que eu fiz. Pelo que eu entendi, são quatro tempos. Está aqui nessa cor begezinha, olha só. São quatro tempos, e entre cada tempo há um intervalo de quatro minutos, perfeito? E ele fala que o jogo leva duas horas, e nós sabemos que duas horas, uma hora e sessenta minutos, duas horas, cento e vinte minutos. Então, de jogo verdadeiro, dos tempos, dos quatro tempos, quanto tempo eu terei? Bom, são três intervalos de quatro minutos, eu tenho um total de quatro, mais quatro, oito, mais quatro, doze, quatro vezes três, doze minutos de intervalo. Se eu tirar esses doze minutos do total, do tempo total do jogo, que é cento e vinte, eu vou ter o seguinte, o somatório dos quatro tempos de jogo. Perfeito isso? Então, olha lá, cento e vinte menos doze, que são os intervalos, não é isso? Os três intervalos de quatro minutos cada um, eu tenho, então, cento e oito minutos. Quem são esses cento e oito minutos? Não sei lá, são esses tempos aqui, o primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo, o quarto tempo. Se eles têm tempos iguais, não é isso? Basta dividir cento e oito por quatro, são quatro, um, dois, três, quatro. Cento e oito por quatro dá vinte e sete. Ou seja, o tempo desse nosso jogo tem vinte e sete minutos e a nossa resposta certa é a letra E. Está marcadinha aqui para nós, bonitinha, a letra E. Está claro? Vamos verificar? É sempre bom a gente verificar, porque aí a gente tem certeza. Eu até, eu brinco muito, meus alunos falam isso, a verificação serve para você chegar, professor, eu tenho certeza que eu acertei, professor. O senhor não vai me tirar ponto, não, eu tenho certeza que eu acertei. Eu vou mostrar a vocês que a gente vai ter certeza. Vinte e sete vezes quatro, cento e oito, mais doze dos intervalos, cento e oito mais doze, cento e vinte minutos, confere a resposta certa, letra E. Vamos fazer por álgebra também? É sempre bom a gente recitar os dois caminhos, não é isso? Porque muitas vezes, o concursando vem com uma prática algébrica muito forte, então ele tem uma tendência maior a resolver por álgebra. Então vamos atender também esse grupo de alunos. Olha só, como é que seria a resolução algébrica? Se chamarmos de x, cada tempo de jogo, podemos escrever 4x, não são quatro tempos? Então, quatro vezes x, onde x é o tempo de cada tempo, de cada um desses tempos, mais três vezes quatro, não são três intervalos de quatro minutos? Olha lá, 4x mais três vezes quatro, doze, é igual a cento e vinte. 4x mais doze é cento e vinte, 4x é cento e vinte menos doze, e a gente sabe que isso vai dar cento e oito minutos, 4x é cento e oito, x é igual a cento e oito minutos dividido por quatro, e o x, então, dá vinte e sete minutos. Perfeito, gente? Eu gosto sempre de fazer por aritmética, e confesso a vocês que raramente eu utilizo a álgebra, para esse tipo de questão, que é uma questão simples, fácil, mas vocês perceberam que no meu diagrama eu consegui visualizar, entender claramente o que se passa no nosso problema.